A Contratu e outras confederações se reuniram com o ministro do Trabalho e Emprego, Brizola Neto, dia 18 de julho, para apresentar as reivindicações dos trabalhadores. Na reunião, o presidente da Contratu, Moacir Teschi, abordou a questão da qualificação profissional, sugerindo ao ministro levantar as necessidades de cada região. No encontro, foi entregue um documento das confederações que elencaram as propostas para a pasta.